Olá pessoal eu sou Fátima Pontes e hoje vou estar mostrando para vocês é o como fazer a torta de mamona caseira é uma coisa fácil e prática de ser feito então assim o que que vocês vão precisar achar qualquer lugar vocês vão achar um terreno baldio algum alguma mata sempre tem pé de mamona entendeu então se não deixe de se inscrever no meu canal deixe seu like compartilhe comente dessa opinião eu vou mostrar para vocês como eu faço mostrar aqui ó a mamona não precisa estar seca pode ser verde entendeu vocês vão estar colhendo a quantidade que vocês necessita tá não tem não tem restrição tem que ser seca tá vocês podem estar pegando ela assim ó seca verde não tem problema nenhuma e não tenha vergonha porque vocês não estão roubando vocês estão pegando uma coisa da natureza no qual vocês vão estar utilizando para fazer adubo entendeu e é isso gente eu vou mostrar agora passo a passo para vocês ok bom pessoal tá aqui ó já trouxe para casa o que que eu vou estar fazendo agora vou estar soltando todas essas sementes tá e colocando aqui dentro para poder secar então pessoal já soltei tá e semente toda vou estar colocando ela para secar e isso leva em torno de 10 a 15 dias numa região bem quente ela leva 10 dias a secagem completa totalmente seco numa região mais ou menos no qual não é aquele sol tão quente vai levar em torno de 15 dias e você vai fazer você colocou ela numa vasilha seja ela qual for da sua preferência você vai estar cobrindo com a tela porque porque conforme ela vai secando ela vai estourando e essas sementes param longe entendeu para não correr o risco de um animal é de estimação uma criança pegar e botar na boca porque é tóxica então assim vocês cobrem com uma tela tá quem não tem tela pode pegar aquele saco de estopa e tá cobrindo que tem o mesmo efeito entendeu e essa parte aqui eu não jogo fora não vai para o lixo isso aqui vai para o meu adubo no qual eu queima tá das folhas secas galhos essas coisas de poda ou vocês podem estar colocando junto com essas mesmas coisas num cantinho da sua horta para estar se decompondo naturalmente entendeu para estar usando depois o adubo tá e depois do resultado dela seca vou mostrar para vocês como eu faço para triturar e o resultado final ok mamona seca tá que que eu vou estar fazendo agora agora vou estar colocando no liquidificador não bote muito bote aos poucos tem que bater aos poucos não pode bater pegar muito entendeu e vocês vão estar fazendo isso com toda mamona já seca vai batendo aos poucos e vai colocando uma vasilha e eu vou mostrar para vocês bom gente vamos aí vocês vão fazer o que essa parte vai ficar umas partes inteiras vocês vão estar se botando separado e essa parte que tá aqui dentro ela gruda por causa da semente vocês vão estar soltando ela e botando uma vasilha separada porque o que esse daqui depois se torna bater novamente que ele vai triturar mais ok já está toda solta já soltei o que fica agarrado e vou colocar nessa da vasilha aqui e quando terminar de bater tudo voltar novamente bater nessa parte que ficou mais inteirinha entendeu a gente é normal é grudar essa parte aqui fica grudada no liquidificador vocês vão estar removendo isso com uma colher com alguma coisa entendeu para poder desgrudar aqui do liquidificador é desse jeito mesmo entendeu por causa da semente por causa do óleo que ela mamona tem finalizado batia um saco daquela sacola daquelas de mercado me rendeu isso tudo aqui é coisa para caramba que vai durar muito tempo e lembrando vocês e a higienização do liquidificador gente que vocês vão estar fazendo agora vocês vão lavar ele normalmente vai encher de água colocar um pouco de água sanitária ou cloro com detergente deixar pelo menos uma hora de molho para depois você estar lavando novamente porque todo mundo sabe que mamona é tóxico entendeu então assim eu tenho uma colher já que eu uso no jardim então essa aqui eu não preciso me preocupar mas qualquer objeto que vocês usar de uso de vocês dentro de casa vocês tem que lavar bem e eu vou mostrar agora como vocês vão fazer bom eu não vou colocar aqui nesse vaso porque eu já coloquei um vaso no tamanho desse daqui o suficiente uma colher dessa daqui gente é o suficiente vocês não pode estar colocando diretamente no tronco na raiz eu vou mostrar aqui que eu deixei meu pé de goiaba sem colocar para vocês verem então o que eu vou estar fazendo aqui eu vou estar cavando não diretamente no tronco como vocês podem ver aqui ó não tô não é no tronco aqui um pouco afastado vou cavar ela todinha e aqui como é no chão eu vou colocar assim ó um punhado o que eu vou estar fazendo colocando aqui jogando terra e conforme eu vou regando né o nitrogênio que tem na mamona ele vai penetrando na terra e a raiz vai absorvendo isso vai dar um gás uma força assim para goiabeira entendeu isso serve para outro tipo de frutíferas também mas não exagera tá vocês não tem necessidade de exagerar se houver uma necessidade vocês podem estar fazendo entendeu mas faça dessa forma nunca diretamente aqui sempre afastado do tronco dela aqui é nessa direção esse aqui ó afastado como eu fiz entendeu então gente espero que vocês tenham gostado tá não deixa de se inscrever no meu canal deixe seu like comente compartilhe de sua opinião e desde já agradeço a todos fique ligado que vem mais vídeo por aí de dicas vem vídeos de outras formas que você pode estar fazendo de adubação entendeu e agradeço muito vocês um obrigado e um abraço e um beijo para todos